Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, já saiu a Odisse para iPhone, você pode acessar a Apple Store e baixar o aplicativo Odisse no seu celular e poder acessar os vídeos do canal Monarquia Livre. É uma ótima notícia para quem tem iPhone. Participe, é o canal Monarquia Livre na plataforma mais livre do mundo, odisse.com. Acesse, baixe e participe. E assim ficou pronto.